E dando continuidade a uma série de matérias lá do Paranoá, estivemos na Associação Comercial e Industrial da cidade. O colaborador do grupo de comunicação, tendências e negócios, nosso empresário José Reis, da Consciência Empresarial, conversa com o presidente da Associação Comercial de lá, o José Rodrigues. Eles falam sobre projetos e sobre a cidade, o potencial dessa grande cidade. Parabéns, Paranoá! Então, com vocês, Consciência Empresarial, com José Reis. Boa tarde a você, Liana. Boa tarde também a todos aqueles que nos assistem neste momento. Teremos apresentar o presidente da Associação Comercial e Industrial do Paranoá, que é o José Rodrigues. Uma das outras preocupações é a saída, o fluxo de veículos da nossa cidade, que a cada dia está ficando terrível. Uma das identificações foi a duplicação da DF-015, essa que dá acesso ao Lago Norte e ao Paranoá, da 250, que passa ali em frente, os condomínios La Fonte, Novo Horizonte, e também o Entre Lagoos, e a 01, que é essa que dá acesso aqui do Paranoá Lago Sul. Contemprando aí esse projeto aí que o vice-governador ontem teve, essa semana teve aqui no Paranoá, você acredita então que vai avançar a melhoria do desenvolvimento, né? É, o vice-governador apresentou para a gente o projeto da duplicação da DF-250, da entrada dali, do balão entre o Paranoá e Itapuã. E na entrada do Paranoá vai amenizar a saída sul, que é a DF-250, porém, ao chegar na barragem vai afunilar. Com a chegada do Paranoá Parque, como você citou, com certeza, quando terminar, quando entregar todas as residências, a cidade vai ganhar, a região vai ganhar mais, aproximadamente, 25 mil pessoas. Com essas 25 mil pessoas, com certeza, vai ter que abrir mais frente de trabalho, né? Mais emprego, vai vir mais empresa para cá, até para a própria área comercial do Paranoá Parque. E, com certeza, a gente vai ter mais trabalho na associação comercial, como você faz parte da associação, para buscar mais benefício e mais segurança para a nossa região, porque vai aumentar 25 mil pessoas lá e o projeto do Itapuã Parque também está chegando com mais 50 mil pessoas. Então, mais 75 mil está chegando para a região nos próximos 3, 5 anos.